Contigo Contigo eu sinto como o dono do mundo E no fundo não sou dono de nada Não passo de mais um rascunho Na tua banda desenhada Mas tu numa varanda molhada Morena de cigarro na boca Corpo de espírito pela arrepiada Perfil de santa com tanta loucura Não esquece o sapato perto da meia-noite Porque eu posso não encontrar O que eu vi a preto e branco Tu me testa a cores E agora só resta lembrar Do teu cabelo umbado Do teu corpo no meu quarto A fazer-te o que o cérebro imagina Dizes-me agarra com vontade Tu és a minha vontade Mas a tua verdade é mentira A mim já não me admira És o diabo num corpo de mulher A minha mente alucina Dizes que contigo é como eu quiser E eu vou Atrás do teu corpo molhado E tu atrás do meu corpo riscado Eu sou um pouco alucinado Mas tu és a lucidez do meu lado Diz-me o que eu quero ouvir Vou-te dizer o que queres escutar Serei sempre o poeta vadio Que vi o entil Pouso para sentar Eu só te quero mandar um beijo Contigo apareci o silêncio Eu só te quero mandar um beijo Na sua mais pura inocência Então diz-me o que eu quero ouvir Vou-te dizer o que queres escutar Serei sempre o poeta vadio Que vi o entil Pouso para sentar Eu só te quero mandar um beijo Contigo apareci o silêncio Eu só te quero mandar um beijo Na sua mais pura inocência A minha vida é holofotes e flash Falam que é o preço da fama As tuas amigas querem que me largues Mas não largam a cama onde já te deitaste Chegam e pegam na chama que já apagaste Deitam-se e esperam o corpo que tu deixaste O louco e o sufoco em tempos amaste Pequeno aponta o que eu quero Que eu quero estar contigo Ou ouvir a chuva a cair num dia de inferno Quer ser o abrigo Quer ser o amante Que na cama dizes inferno Senti que o cupido não foi meu amigo E vemos que nada é eterno Mas vê que eu ando na boca do mundo E é a tua boca que eu espero Então agora diz-me lá Porquê que sem mulheres não me dão o que é que ela me dava E ela aperta o meu ouvido Chega e diz-me ouve lá Delas todas juntas Tu diz-me de quantas gostavas Ei, não quero enganar ninguém Eu sei que tu testas a vida que eu adorava Saídas do balde, direto ao hotel Loucura dentro do quarto O quarto vira bordelo De facto é um facto Tô farto de tanta pele O que é tu numa noite Não vira tua mulher Mas tu pra mim Não foste uma palquete E sei que no fundo tu sentiste isso Dizes que sou livre Impossível de ler Mas não é pé da capa Que lês um livro Então Diz-me o que eu quero ouvir Vou-te dizer o que eu quero escutar Serei sempre o poeta vadio Que vi o índio Pouso pra sentar Eu só te quero mandar um beijo Contigo aprecio o silêncio Eu só te quero mandar um beijo Na sua mais pura inocência Então Diz-me o que eu quero ouvir Vou-te dizer o que queres escutar Serei sempre o poeta vadio Que vi o índio Pouso pra sentar Eu só te quero mandar um beijo Contigo aprecio o silêncio Eu só te quero mandar um beijo Na sua mais pura inocência Eu só te quero mandar um beijo Eu só te quero mandar um beijo Eu só te quero mandar um beijo Eu só te quero mandar um beijo